E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, o primeiro vídeo de 2020, né? Então, seja bem-vindo 2020, segundo dia do ano aí. Então, eu queria agradecer, fazer um agradecimento por eu ter chegado aí nessa marca. Estamos quase chegando em 90 mil inscritos, então eu não posso reclamar. Foi um ano de 2019 bom pro canal, ganhei muitos inscritos, ganhei muitas pessoas que gostam do que eu faço. Então, isso, gente, não tem palavras no mundo que eu possa falar aqui pra agradecer, sabe? Todo o carinho que eu recebo de vocês. Então, que 2020 seja um ano de realizações pro Palmeiras, que eu possa vir aqui comemorar muitos títulos com vocês, né? Que seja um ano mais tranquilo, sem a Cassie se descabelando aqui e que eu possa voltar com as minhas paródias, né? Porque o Palmeiras ganhando tem paródias. Então, você que tá aqui no canal, que não é inscrito ainda, gente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações, eu trago informações pra vocês. E deixa aquele like se você gostou do vídeo também, tá bom? Então, era um agradecimento mesmo. E vamos com tudo. Vou pegar firme, então, sem que tiver informações, eu trago aqui pra vocês. Vocês estavam comentando já, Cassia, cadê você? Sumiu esses dois dias aí. Eu fiquei mais de boa, gente. Resolvi tirar um tempinho pra mim, comemorar aqui com a família e tudo mais. Então, eu acabei não gravando vídeo nesses dois últimos dias, mas agora vamos começar com tudo, né? O ano começou e bora falar do Palmeiras. Então, solta a vinheta e eu já trago aí as informações do Palmeiras de hoje. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar... Fora, né? Pra as informações do Palmeiras. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei a capa do canal aqui, gente. A capa do canal tá linda, maravilhosa Que foi feita pelo amigo inscrito aqui do canal, o Bené, gente. Então, ele fez com todo carinho. Depois que terminar o vídeo, corram lá pra ver a capa, gente. Ficou muito linda. Eu queria fazer um agradecimento muito especial pra ele, gente. Como eu disse, eu tenho um carinho muito especial por vocês. Muito grande mesmo. E, meu, ficou maravilhosa a capa. Eu falei que eu queria morar nessa capa, né? Então, vamos começar o 2020 já com uma capa, uma cara nova aqui pro canal. Bora pras informações. Como vocês viram no título aí, o que será que o Palmeiras fez há 10 anos atrás Que está se repetindo agora, novamente, né? Eu tinha até comentado numa live, mas eu vou reforçar, gente. Pela primeira vez aí na década, o Palmeiras fica sem nenhuma contratação. Isso mesmo, gente. Sem ninguém contratado oficialmente. A não ser os meninos da base que subiram aí, mas acaba não sendo contratações, né? Então, gente, acabamos de entrar 2020 e não tivemos ainda nenhum nome que foi anunciado. Só especulações. Já especularam tantas pessoas aqui no Palmeiras e até agora nada oficial. Não sei se vocês perceberam. Mudei aqui também. Coloquei um hook aqui no cenário. Quem saiba, né? Isso não seja um sinal. Será? Brincadeira, gente. Achei bonito mesmo. Falei, ah, vou colocar aqui pra mudar um pouquinho. Então, o Palmeiras aí está sem contratações até agora. Isso me preocupa até um certo ponto. Me preocupa. Mas eu cheguei a falar num vídeo aqui pra vocês, gente. Que eu acho que o Palmeiras está fazendo as coisas mais... Mais ali... Como que eu posso dizer? Mais em silêncio, né? Trabalhando em silêncio. Eu sei que o Palmeiras está buscando alguns nomes. Mas, gente, o Palmeiras precisa que entre dinheiro no caixa. E pra isso que está saindo aí, né? Já tivemos a saída do Antônio Carlos, do Thiago Santos, do Borja, do Fernando Prazzi e do Edu Dracena, que aposentou, né? Então, o Palmeiras está fazendo uma certa limpa. O Palmeiras está esperando entrar dinheiro no caixa, gente. Pra sim começar as contratações. Tudo indica que o Palmeiras vai investir em 40, 50 milhões só. Não sei ao certo se essa informação procede, né? Até porque 40, 50 milhões hoje no mercado, você contrata o quê? Dois, três jogadores no máximo. E a necessidade do Palmeiras acaba sendo um pouquinho maior. Tudo bem que tem os meninos da base, né? Mas, eu quero ver ainda que o Palmeiras vai aprontar quem vão ser esses jogadores, gente. Vamos falar da segunda informação agora, né? Já estamos falando de dinheiro mesmo, né? Quais seriam esses 54 milhões que o Palmeiras pode ter agora nos caixas a mais? Qual seria esse dinheiro? Por quê? Seria, gente, a possível venda do Arthur, que já parece que quase certo com o Bragantino. Ainda não foi oficial porque o Palmeiras não postou. Mas só faltam detalhes. E também, gente, sobre o Scarpa. O meu último vídeo há três dias, dois dias atrás, eu trouxe a informação aqui que eu tinha exclusiva, né? Que a diretoria do Palmeiras, junto com o senhor Alexandre Matos, na época, queria e pediu a saída do... E com o aval do Menezes pediu a saída do Scarpa, né? Mas o Menezes não está mais, Matos não está mais, não está mais no Palmeiras. Mas a informação que procede ainda é que o Galiotti continua querendo o Scarpa fora do Palmeiras. Mas, mas... E tem uma vírgula, né? Porque o Luxemburgo chegou e o Scarpa fica se o Luxemburgo pedir. Caso ao contrário, tem essa negociação aí com a Alméria, né? Tem essa negociação e o Scarpa pode estar indo pra lá. Então, somando aí a venda do Arthur com a possível venda do Scarpa, Se isso se concretizar, vai gerar em torno de 54 milhões a mais nos caixas do Palmeiras, né? E ainda tem a que eu vou falar agora, que é sobre o Deverson, gente, que pode ser maior ainda. Eu não gravei vídeo esses dias, como eu falei, mas saiu a informação aí que o Deverson podia estar de saída pra China e tal, tal. A informação que eu tenho é que o Deverson pode sair, sim, até o final desse mês, gente. Quando... Porque a janela da China abriu agora, né? Então, pode ser que realmente chegue essa proposta pro Palmeiras e o Palmeiras venda o Deverson. Mas eu queria chamar a atenção pra um ponto aqui, gente, que é sobre as ameaças que a mulher deles andou sofrendo aí nas redes sociais. Vou deixar o print aqui, se alguns não viram. Eu não compactuo com esse tipo de coisa. Eu acho que quando você faz uma ameaça, já ultrapassa tudo, né, que um ser humano pode cobrar, pode exigir, né? Eu sei que o clima aqui pro Deverson ficar no Palmeiras, gente, é zero. Ninguém aguenta mais ver o Deverson com a camisa do Palmeiras. Mas vocês sabem a minha posição sobre ele. Eu sou uma das pessoas que mais quero o Deverson fora. Eu já falei que o dia que o Deverson sair, eu vou jogar espuminha aqui pra comemorar. Eu não vejo a hora de dar essa notícia oficial, sabe? Não quero mesmo. Mas o tipo de ameaça não é legal, tá? Não é legal. Até porque foi ameaçar a namorada do menino. Então, acho que é a noiva, sei lá. Já virou noiva, né? O Deverson namora e uma semana depois já é noiva. Mas, enfim, dane-se também. Então, ameaçar uma pessoa que não tem nada a ver, falando que vai infernizar o show dela. Não tem nada a ver, gente. O negócio é com o Deverson, entendeu? É com o Deverson. No estádio a gente pode pedir a saída dele. Vamos cobrar. Quando eu vou pro estádio, eu ouvi um falando, Deverson, vai embora do Palmeiras, por favor. Ali no estádio, a gente tem todo o direito de falar, né? De cobrar. Eu não acho legal esse negócio de ficar comentando em redes sociais de jogador. Mas cada um faz o que quiser, desde que não tenha ameaças, né? Até porque eu acho que quando mexe muito com a paixão, né? Que é o esporte, que é o Palmeiras. Quando mexe muito com a paixão do torcedor, o torcedor acaba saindo um pouco de si. Mas, gente, não pode fazer ameaças. Não pode fazer esse tipo de coisa. Que isso não é legal. Mas a Bruna, a namorada dele, expôs os prints, né? No Instagram dela. E, pelo que tudo indica, ela falou algo de silêncio. Que é manter o silêncio. O Deverson também compartilhou falando que o silêncio era a melhor resposta. Acho que é algo do tipo. Então, eu acho que se ela expôs tudo que ela quer mesmo, é que o Deverson saia do Palmeiras. Acho que ficou um clima chato até pra ela, né? Que acaba sendo a noiva dele, recebendo esse tipo de ameaça. Então, eu espero que chegue essa proposta da China pra ele. Que ele vá, que ele seja feliz lá. Que ele leva as loucuras, as doiduras dele pra lá, né? Que ninguém aguenta mais. Então, gente, qualquer informação nova sobre o Deverson, eu trago aqui pra vocês. Espero mesmo que até o final de janeiro eu possa abrir a câmera aqui e falar. Gente, é oficial. Ó, espuminha aqui pra tudo contra-elado. O Deverson não é mais jogador do Palmeiras. Espero que isso aconteça. Então, por enquanto, são só especulações, beleza? Então, gente, o vídeo era esse. Tava com saudade de gravar pra vocês. Fico dois dias, já morro de saudade. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Um beijo no coração de vocês. Qualquer nova notícia, qualquer nova informação, eu trago aqui pra vocês. Então, até o próximo vídeo, gente. E avante palestra!